Oração para vencer o desânimo e fortalecer a fé. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um momento de conexão espiritual aqui no canal Orações de Cura. Que a força e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo te envolvam nesse dia especial, em que buscaremos juntos vencer o desânimo e fortalecer nossa fé. Hoje vamos levar nossos corações ao Pai Celestial, confiantes de que Ele é a nossa fortaleza e o nosso refúgio em tempos de tribulação. Lembre-se sempre de que a fé é o combustível da alma, capaz de mover montanhas e trazer luz, mesmo nos momentos mais sombrios de nossa vida. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de pedir que, além de rezar pelos seus pedidos, também dedicasse a oração a todos os inscritos no canal, que estão orando e fazendo seus pedidos. Assim você fortalece a oração delas, da mesma forma que haverá milhares de pessoas orando por você e seus pedidos, todos confiando plenamente no poder restaurador de Deus para renovar as suas forças e avivar sua fé. Faça o seu pedido em voz alta ou em pensamento, mas não esqueça de escrever amém nos comentários para potencializar a manifestação do poder divino em sua vida. Agora vamos nos unir em oração, abrindo nossos corações para receber a força e a renovação que o Senhor tem reservado para nós. Vamos orar juntos. Pai Celestial, em Tua infinita misericórdia, viemos a Ti com corações necessitados de Tua força e renovação. Tu és o Deus que levanta os caídos e fortalece os fracos. Neste momento, clamamos pela Tua intervenção poderosa em nossas vidas, para que possamos superar todo o desânimo e ter nossa fé revigorada pelo Teu amor. Senhor Jesus, Tu que venceste o mundo e nos deste exemplo de perseverança, derrama sobre nós o Teu Espírito de poder, amor e equilíbrio. Afasta de nossas mentes todo o pensamento negativo e destrutivo e preenche-nos com a Tua paz. Que a Tua luz dissipe as trevas do desânimo e renove nossa esperança. Espírito Santo, nossa fonte de consolo e fortaleza, venha habitar em nossos corações neste momento. Reavive em nós a chama da fé que pode ter se enfraquecido diante dos desafios da vida. Que Tua presença nos encha de coragem para enfrentar cada obstáculo, lembrando-nos sempre de que com Deus todas as coisas são possíveis. Deus Todo-Poderoso, remove de nós toda dúvida e medo que possam estar minando nossa confiança em Ti. Ajuda-nos a fixar nossos olhos em Tuas promessas e não nas circunstâncias ao nosso redor. Fortalece-nos para que possamos permanecer firmes na fé, mesmo quando não compreendemos Teus caminhos, confiando que Tu estás no controle de todas as coisas. Pai amoroso, agradecemos porque Tu és fiel e nunca nos abandona. Renova nossas forças como as da águia para que possamos correr e não nos cansar, caminhar e não desfalecer. Que nossa fé seja fortalecida a cada dia, tornando-se um testemunho vivo do Teu poder e amor para todos ao nosso redor. Que possamos ser instrumentos de encorajamento para outros que também enfrentam desânimo. Amém. Queridos irmãos, Tenham a certeza de que o Senhor ouviu Sua oração e está neste momento derramando Sua força e renovação sobre vocês. Confie que a partir de agora, o desânimo começará a se dissipar e a Sua fé será fortalecida como nunca antes. Lembre-se de que Deus está sempre ao seu lado, sustentando-o com Sua mão poderosa. Nos momentos de fraqueza, permita que a força do Senhor seja aperfeiçoada em você. Alimente sua fé diariamente com a Palavra de Deus e mantenha-se firme na oração, pois é através desses atos que a nossa conexão com o Divino se fortalece. Se você deseja receber orações como essa, todos os dias convido você a se inscrever no nosso canal Orações de Cura e ativar as notificações, se ainda não for inscrito. Assim, você não perderá nenhuma oração diária que trará conforto e bênçãos para a sua vida. A sua inscrição é muito valiosa, pois nos ajuda a levar a Palavra de Deus a um número cada vez maior de pessoas que podem estar precisando de apoio espiritual neste momento. Colabore também na divulgação da mensagem divina. Compartilhe esta oração e traga mais pessoas para receberem o conforto e a esperança que só o nosso Deus pode nos proporcionar. Amanhã estarei aqui novamente com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja contigo, que sua força te sustente e que tua fé seja fortalecida a cada novo dia. Fique com Deus e que o Espírito Santo te console e te inspire em todos os momentos da sua vida. E aí Water E aí E aí E aí E aí Obrigado.